Nossas florestas são fontes de recursos naturais indispensáveis para nossa sobrevivência. Além de serem abrigo para diversas espécies de animais e plantas que mantêm o equilíbrio da nossa vida. Sempre utilize práticas seguras para a destinação de resíduos e limpeza de terrenos. Fique atento a qualquer indício de incêndio criminoso. Denuncie e proteja a nossa comunidade. Fique atento a qualquer indício.